Tão distante e ao mesmo tempo tão perto da tragédia. A família Shibazaki está na Bahia há nove anos, mas a maioria dos parentes vive no Japão. Desde o terremoto e o tsunami, Saburo não dorme em paz, sem notícias dos irmãos e sobrinhos. Eles moram a 30 quilômetros de Sendai, uma das cidades mais devastadas. Não consegue nem completar? Não consegue nada. E desde sexta-feira? É. Desde sexta-feira está a mesma coisa. Ligo, ligo, ligo aí. Três casas que estou ligando direto e está assim. Os parentes que moram próximos a Sendai ainda não deram nenhuma notícia. As primeiras informações chegaram de familiares que moram em outra parte do Japão, numa região que não foi tão afetada. E essas primeiras notícias chegaram nesse domingo. É isso. Chegaram nesse domingo através de e-mail. Porque a gente já tinha tentado contato várias vezes, via telefone, via e-mail e tudo, e não tinha resposta. Então, nesse domingo, ela respondeu pra gente, né? E ela disse que com ela, com a família dela, estava tudo bem, que não tinha acontecido nada assim muito grave. Apenas a casa tinha rachado, tinha perdido todos os utensílios de dentro de casa, né? São os parentes da sua mãe? É, são os parentes de minha mãe, né? E de meus pais, até agora a gente não teve nenhuma notícia. O contato com parte da família trouxe conforto, mas a tensão ainda é grande. O terremoto foi o maior da história do Japão. Várias cidades da região nordeste do país foram destruídas pelas ondas gigantes. Até agora já são mais de 1.800 mortos. Os desaparecidos passam de 2.300. Na Bahia, vivem 10 mil japoneses e descendentes. Nesta colônia, no município de Mata de São João, famílias enfrentaram o drama da falta de notícias. Mas para alguns, o alívio veio com os telefonemas. Muita gente já ligou pra casa dizendo que não se preocupe, que está tudo bem, está distante. Apesar do que sentiu tremor, mas tremor no Japão é coisa de rotina também, né? Quem ainda espera por um sinal de vida, fala em esperança. Esperança nunca morre. Mas tem sido difícil dormir? Ah, é. Pensamento. É enorme. Forte. O pensamento está longe, né? É longe demais. É porque é outro lado do mundo, né? Daqui pra lá. É. É.